Música Eu entrei na universidade, na URGS, em 2006, barra 1, e logo que eu entrei na universidade, no mesmo semestre eu entrei na casa, porque a minha possibilidade de fazer a universidade estava relacionada à estadia na casa estudante. E principalmente aqui na Cefav, pelo próprio sistema da Cefav, como ele é, porque tem toda uma questão do que os moradores gerem a Cefav. Eu entrei em 2007, 2, passei por segundo semestre, aí no primeiro semestre eu arrumei um emprego, eu não sabia sobre os benefícios da casa estudante, do restaurante universitário, então a princípio eu ia conseguir transferências para trabalhar aqui. Só que daí, como eu tive bastante tempo de me informar e procurar, eu acabei descobrindo através da internet, no Orkut, a Messina, as casas estudantes. A Cefav me representa muita coisa, né? A Cefav me... Bom, ela foi o passo para eu poder fazer minha faculdade, para eu poder continuar meus estudos. Se eu não tivesse a casa, eu ia ter que trabalhar, e trabalhar e fazer um curso pesado como engenharia, ia ficar bem mais complicado, né? Então facilitou bastante a minha vida para o meu desempenho acadêmico, para toda a minha perspectiva. O pessoal diz aqui, e eu de certa forma tenho que concordar, é quase uma mãe-urgs, assim. Porque ela deu a cama, ela deu tudo o que eu precisava para poder continuar. E isso foi o que me manteve, porque eu saberia que eu não ia conseguir continuar, não teria como... No começo é estranho, né? Porque eu chegar assim, do nada, tu ter que dividir 12 metros quadrados com alguém que tu nunca viu na vida, e tua intimidade, assim, todo o que tu faz, tu tá com uma pessoa junto, ali. Mas foi bem legal para se desenvolver, para aprender muitas coisas, né? Com o pessoal. A Cefav representa tudo isso, assim, essa possibilidade de continuação, né? Representa várias outras coisas, né? Representa pessoas que eu conheci na Cefav, representa experiências, né? E que eu não vou esquecer, né? Não vou... Toda a vivência que eu tive aqui dentro vai ser para o resto da minha vida. A Cefav é o meu lugar na USP porque foi aqui que eu aprendi a viver sozinho, né? Até minha independência, eu não sabia cozinhar, eu não sabia lavar roupa, eu tive que aprender tudo aqui, né? E virar. Foi onde eu aprendi a viver em Porto Alegre, foi onde eu comecei a conhecer tudo, então represento bastante. É, Cefav é o meu lugar na URIGS. É, Cefav é o meu lugar na URIGS. É, Cefav é o meu lugar na URIGS.